Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo sempre a sua audiência. Obrigado a você que nos assiste na capital e no interior, você que está nos assistindo no Careiro da Vazia todos os dias. Obrigado também, é claro, pela participação no programa, agora que está sempre ligado também com você que está aí do outro lado. Portanto, interage conosco, uma das opções é o nosso número do WhatsApp, número novo para você participar com a gente, 991537959, 991537959, rapidinho, você interage com a gente e é praticamente instantâneo, meu amigo. Praticamente instantâneo, mandou aquela foto? A foto a gente já vê aqui, já publica, já reenvia uma resposta, como fizemos com a Fabiana lá de Parintins, que, assim, com muito carinho, enviou uma mega de uma mensagem de áudio, falando sobre a situação em Parintins, sobre a rua esburacada e sobre os ratos. Faça que nem a Fabiana, que está lutando contra ratos do tamanho de cutias e interaja com a equipe do programa da comunidade. Não é brincadeira não, isso é sério, a gente fala assim em tom de brincadeira, o negócio é muito sério. São 11 horas e 26 minutos, né, Cristiano Loureiro? A gente está recebendo hoje aqui uma entrevista muito especial, vou falar com duas pessoas que estão organizando aí mais um evento nesse período de carnaval, um evento bacana, viu? Tchacalma, cineasta, deixa eu dar o primeiro passo aqui para te mostrar o Jonathan Dourado e também o Fernando Hugo, que são da paróquia de Santa Terezinha, no Alvorada 2. Sejam muito bem-vindos, bom dia, Jonathan, tudo bem? Bom dia, Marão, tudo bem. Nós queremos aqui divulgar o nosso acampamento Desperta Jovem, que vai comemorar os 10 anos. A taxa está por volta de R$ 70,00, está cabível para todo mundo participar, são 5 dias de carnaval, de 6 a 10 de fevereiro. Explica para a gente como é, você falou que já são 10 anos de história, né? Mas é para ver como o Fernando já vai direto ao assunto, viu, pessoal? Ele já disse, olha, o negócio é o seguinte, a gente está completando aqui 10 anos de história, o acampamento já tem nome mesmo, então se você quiser participar são 5 dias e é R$ 70,00. Já deu o recado completo, mas agora ele não escapa da entrevista, não. Ô, Fernando, quero saber como é que começou essa ideia desse acampamento jovem, que é aí uma ideia da Igreja Católica para manter o jovem ali no período de carnaval mais próximo de Deus e mostrar que tem outras opções. Quando é que começou isso? Bom, há 10 anos atrás houve uma necessidade de criar um grupo dentro da paróquia, então alguns amigos se reuniram e juntaram as pessoas para fazer. Esse acampamento começou com 60 pessoas e hoje a gente já leva em torno de 120 a 150 pessoas. Veja só que bacana, né? E a ideia é aumentar. Ô, Jonathan, é interessante porque nesse período o jovem tem uma mudança de ideia, né? Tem uma mudança, inclusive, de valores, porque ele abre mão da folia, né, Ingrid? Ele abre um pouco mão daquela folia de momo e tudo mais e vai estar mais próximo de Deus, como a gente observa nessas fotografias que vocês cederam para a gente, que são registros de como tudo acontece. É uma área rural, é um sítio em que essas pessoas estão ali se divertindo. A gente observa pelas fotos que há muita diversão, no entanto, há essa proximidade com a parte espiritual, não é isso? Exatamente, né? Eu creio que os jovens que vão a primeira vez não vão se arrepender. E quem já foram a esses acampamentos, estão querendo repetir mais vezes, né? Eu gostaria muito de continuar os outros acampamentos, eu não sei o que virá nos outros anos que vem, porque eu mesmo faço registro e eu gostaria que você, da cidade de Manaus, venha, participa, você não vai se arrepender com toda a garantia de diversão nos cinco dias de acampamento. Bacana, você fez convite para toda a cidade e era isso que eu ia te perguntar aqui na sequência. Qualquer jovem de qualquer paróquia de Manaus que tiver interessado pode participar? Pode, a partir de 15 anos o senhor também pode participar também do acampamento, né? Ah, então não é só jovem, né? Velho que nem eu já vai ter uma beleza. Não, você não é velho, quem é isso? Mas como é que eu vou participar de um acampamento desse? Eu sou chato demais, rapaz. Mas, não. São cinco dias? São cinco dias. No segundo vocês me mandam embora de lá. Não, não, você vai ter o prazer de competir. Mas olha, eu vou te falar, a Luana, a Luana gosta desses acampamentos, já foi muito. Mostra a Luana ali para mim, querido Edmilson, mostra a Luana. A Luana já está ali, tanto é que ela... é isso, Luana, já participou muito, né? A Luana, inclusive, já coordenou esses acampamentos aí. A Karina também já foi para esses acampamentos, né, Karina? Karina, mostra a Karina também, Edmilson. Karina, olha o sorrisão da Karina, rapaz, não é brincadeira. Olha aí, Karina, hein? Rapaz, é sério, eu estou brincando aqui, mas todas elas já participaram. E o que é bacana é isso, é essa escolha que o jovem tem nesse período, de estar mais próximo da sua espiritualidade, ao mesmo tempo em que conhece outras pessoas e se diverte de uma outra maneira, não é? Claro, é, eu ofereço esse convite, é mais uma opção para o carnaval. Quem não gosta de pular carnaval e tudo mais, tem esse acampamento que toda a cidade está convidada a participar. Bacana, bacana. Eu estou falando aqui com o Jonathan Dourado, o Fernando Hugo, que são da paróquia de Santa Terezinha, ali no Alvorada 2. Nesse momento, você que está aí no Alvorada, acompanhando o programa agora, a gente agradece a audiência, está todo mundo certamente ligado conosco. E se você quiser enviar, por exemplo, o pai está ali, meu filho está querendo ir para o carnaval, mas ele não anda muito bem, eu acho que eu não vou mandar, mande seu filho para esse acampamento, porque tem segurança, era isso que eu ia te perguntar. São cinco dias, paga R$ 70,00 e tem direito a quê? Tem direito a transporte, alimentação, café, almoço e janta, e tem diversas brincadeiras à vontade. Tem um momento de lazer, o pessoal também, o sítio também tem lago para tomar o banho, o pessoal vai se divertir, eu tenho a grande garantia disso. O Fernando, você já foi muito para acampamento assim também, rapaz? Já. Você tem cara de que já pegou muita ferrada de carapanando esses acampamentos, né? Isso, eu venho participando, todos os meus carnavais é em acampamento, e eu não me arrependo, e também convido você que está assistindo, venha participar conosco. Bacana, eu quero ainda te perguntar, viu, Fernando, porque eu estou falando aqui que o jovem fica mais próximo da sua espiritualidade, eu tenho ali o Gato Júnior, mostra ali, Edmilson, o Gato Júnior já participou de comunidades importantes aqui, e é bem atuante na comunidade católica. E o Gato Júnior participava da Raleu, e era na época, né, Gato Júnior, já fez muito acampamento também, não fez? Vale a pena, não vale? Vale. E era um momento quando ele voltava, como a gente já trabalha aí mais ou menos uns 10 anos juntos, quando ele voltava, voltava diferente. Quando você volta desses acampamentos, tem aquela diferença? Está renovado, a bateria está carregada mesmo? Exatamente. A gente vai em busca dessa paz, né? O dia a dia, o nosso dia a dia, ele já é tão corrido, que muitas vezes a gente não tem tempo nem para nós mesmos. Então, quando a gente se desliga um pouco da cidade, passa cinco dias no acampamento desse, as baterias voltam recarregadas. Bacana, bacana. Olha, pessoal, agradeço a presença de vocês aqui no programa. Agora, vou pedir mais uma vez para o Jonathan reforçar o convite, não só para você que é da paróquia de Santo Terezinha, você que está no Alvorada, não, todas as paróquias de Manaus. Jovem, sentiu... Eu ia te perguntar uma coisa, porque você está fazendo um convite aqui no programa, e a gente está colocando os números de contato aqui na tela para quem estiver interessado em participar. O número de pessoas ali é restrito, porque daqui a pouco você vai alcançar esse número e aí vai ter que ampliar. São vagas limitadas, até 120 jovens, digamos assim, né? A gente não tem exatamente... São 240 armadores de rede, é isso que tem lá? Tem, tem esse. É bastante. Tem, é claro, tem galpões só para homens e galpões só para mulheres, são separados. Não pode misturar, né? Não pode. É bom deixar isso claro. Mas olha, bacana, as fotos a gente percebe que tem muita, muita atividade, e o tema desse ano é esse aí, viu? De volta ao primeiro amor, quem não sabe, o primeiro amor é Cristo, é Deus. É uma iniciativa bacana da paróquia, que a gente agradece a participação de vocês e parabeniza também pela iniciativa. Leva aquele abraço apertado para toda a comunidade lá, viu? Muito obrigado. A gente que agradece. Bacana, obrigado mesmo, viu? Bom, tem sempre que necessário sucesso no evento, depois manda as fotos que é para a gente mostrar aqui. Com certeza, vai dar nas redes sociais. Beleza, obrigado, Jonathan, obrigado, Fernando. Vamos em frente com o programa da comunidade, você que está ligado com a gente vai, neste momento, também acompanhar informações do nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E no quadro Saúde Nota 10 de hoje, nós vamos trazer um alerta sobre a água parada. Moradores lá do Lírio do Vale, na zona centro-oeste da capital, estão preocupados porque isso pode acarretar prejuízos. A gente sabe, prejuízos diretos à saúde. Vamos acompanhar juntos na reportagem aqui na tela. As pessoas atingidas moram nesta rua, mas é este terreno abandonado por trás dessas casas que incomoda. Aqui, o que não falta é mato e água parada. Quando anoitece, fica difícil suportar a grande quantidade de mosquitos. É tanto mosquito que a gente tem que estar focando direto lá e com a porta fechada. Já botei algumas telas aí, mas é cruel por causa dessa doença que está tendo aí. Dá medo na gente. Eu já liguei lá para o pessoal dele, do pessoal que trata desses mosquitos, da dengue, e não veio ninguém. Segundo os moradores, a situação está desse jeito há pelo menos cinco meses. A água empoçada vem daquele prédio que está sendo construído ao lado. Nós viemos neste local em um dia de chuva, por isso o local está escorrendo desse jeito. Mas, ainda segundo os comunitários, em dias normais, em que os trabalhadores estão em serviço, a água que escorre por aqui é água suja, que acaba ficando empoçada. Os moradores já reclamaram para a empresa pelo menos duas vezes, mas até agora a situação não foi resolvida. Nesta casa, em dias de chuva, a água empoçada invade o pátio pela infiltração. Eu tenho medo que o muro desabe por causa da infiltração da água, que fica muito tempo a água infiltrando essa água e como vocês viram, esse olho da água aí fica todo tempo aí por causa da obra também, que fica jogando água lá. Aí eu já fui lá uma vez reclamar, só que falaram que eu ia passar o trator para fazer uma vala, só que aí piorou mais, o que ficou mais foi um buraco aqui atrás de casa. Aí a água fica cheia lá e fica todo tempo vindo só pelo meu quintal. Ao todo, cerca de 15 famílias vivem no local. Importante a gente lembrar aqui que já existe um trabalho que está sendo realizado pela construtora para evitar que a água seja derramada por essa área e também as infiltrações. Agora, no que diz respeito à água da chuva, isso não se pode fazer nada. Aquilo que cabe à empresa será realizado. Agora, o que cabe à prefeitura, é claro, é providência a ser tomada na pavimentação, meio fio e drenagem. E aí a população também pode ajudar, fazendo a limpeza ali da frente da casa, do quintal, evitando que a água se acumule e cause maiores prejuízos, como a gente está mostrando aqui. Lembrando que este foi mais um quadro Saúde Nota 10, que a gente exibe aqui no programa da comunidade. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 11 horas 38 minutos, vamos com informações direto de Parintins. Você que se liga com a gente na ilha pelo canal 22, vai acompanhar informações importantes sobre uma decisão da justiça que bloqueia recursos da prefeitura de Parintins. Quem traz os detalhes para a gente é Tadeu de Souza. Em coletiva de imprensa, o prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras, informou que o Tribunal Regional do Trabalho bloqueou R$ 1.180.000,00 das contas do município, em consequência do não cumprimento de um termo de ajuste de condutas assinado em 2003 entre a Prefeitura e a Justiça do Trabalho, para a realização de concurso público, eliminando a figura do servidor temporário. Segundo a Vara do Trabalho, em 2005, a Prefeitura de Parintins chegou a ser mutada. E no ano passado, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública pedindo o cumprimento do acordo. O primeiro orçamento comprometido com o bloqueio de recursos do município de Parintins foi o Carnailha. A montagem da estrutura do Carnaval de Rua, que estava sendo feita aqui na Praça dos Bojos, no Circuito Escorpião, está paralisada. Mas o evento ainda não foi cancelado. Comprometido. O Carnailha, a estrutura não é de graça. O palco não é de graça. As bandas não são de graça. Toda situação que acontece no Carnailha, inclusive a parte da segurança, que é reforçada pelo município através das contratações, também não é de graça. Só que sem dinheiro, eu não posso fazer nada disso. Agora isso me espanta, porque tem que haver diálogo. Eu acredito que a prefeitura deva ter sido notificada sobre o bloqueio de um milhão de reais. Eu acredito que essa notificação aconteceu, mas como dizem no popular, o pessoal comeu bola, né, meu amigo? E quando percebeu, o bloqueio já tinha sido executado pela justiça. E é isso que não pode acontecer. Tem que estar atento. Veja bem que a gente não está falando de um termo de ajustamento de conduta de ontem. Nós estamos falando de um termo de 2003. Olha, um termo de 2003, para você ter ideia de como as coisas acontecem e também da lentidão nesses tipos de processos. Um termo de ajustamento de conduta realizado pela Prefeitura e a Justiça do Trabalho em 2013, em Parintins. Hoje, em 2016, olha só, 2016, 13 anos depois, está causando prejuízos para as agremiações do Carnailha, para a população, porque nesse momento a população tem também um incremento na renda local. A gente sabe que o Carnailha em Parintins fomenta isso, né, fomenta uma renda extra para muita gente. A gente impulsiona o comércio, é uma festa tradicional e muito popular. E está aí o resultado. A Prefeitura diz que sem esse dinheiro não tem condições de continuar apoiando a realização desses eventos. E o resultado disso, meu amigo, mais uma vez, não é o prefeito que vai sentir. É a população. É o trabalhador. É aquele que se programou, comprou já os itens que ele vai vender. Se a água mineral, ele já comprou água mineral, refrigerante, já comprou a cerveja ali para vender no isoporzinho dele. O comerciante, o dono de bar, já fez as suas compras, já se preparou, porque é agora, né, já estamos em cima do evento. E o resultado é que está tudo parado. Não houve diálogo, como eu volto a dizer, algo que está se estendendo, se arrastando, para ser mais claro, por 13 anos e que agora penaliza diretamente quem não poderia ser penalizado, ou seja, a população. 11 horas, 41 minutos, daqui a pouco depois do intervalo, você que está ligado com a gente no programa agora. Vem comigo, Edmilson. Abre e mostra na tela o assassino, que é bancado por uma facção criminosa. Ele, além de ser perigoso, frio, e olha só o que ele faz. Olha só. Isso aqui é a vítima. A vítima está ali, vai montar na moto, aparentemente os dois são amigos. E é isso que a vítima imagina. E os dois estão muito bem ali, obrigado. Só que no momento em que ele vai montar na garupa da motocicleta, ele se mostra exatamente em quem ele é. Olha aí. Ele saca a arma e atira. Atira, queima a roupa, a sangue frio e tira a vida da vítima. Esse é um destaque de polícia que o programa agora vai mostrar aqui, já já depois do intervalo. E você vai ver também que um assassino pode ser muito mais frio e cara de pau do que ele é. Ele ainda tenta justificar e diz que estava sendo ameaçado pela vítima e que não tem ligação nenhuma com as facções criminosas, como nos mostrou a delegacia especializada em homicídios e sequestros. É destaque de polícia que você acompanha já já depois do intervalo no programa agora, o programa da sua comunidade 11h43. 11h43.